Olá, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. E o prazer é em dobro quando a gente tem a degustação do mês. E hoje, outro rótulo aqui da Skadidromes, tá? O Nihed, só que agora na versão seco. E eu já vou abrir esse cara aqui e trazer a degustação pra vocês, beleza? Olá, de volta aí com a Delsa Degustação do Mês. E como eu prometi pra vocês, mas antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês, se vocês já conhecem o nosso canal, dê aquela curtida nesse vídeo. E se você é novo por aqui, olha, daqui a pouquinho, aqui embaixo vai aparecer aí a nossa marca d'água pra você se inscrever no canal. Peço aí a força de vocês pra gente continuar divulgando a cultura hidromeleira pelo Brasil, né? E quem sabe pelo mundo. E, novamente, agradeço a todos que estão dando essa força pra gente, valeu? E como eu prometi pra vocês, então nós temos aí a degustação do mês. E hoje, com mais um rótulo da Skadidromes, o Nihed, como eu falei em outro vídeo, que eu vou deixar, inclusive, aqui em cima, o card pra vocês acompanharem aí e verem esse outro vídeo do Nihed, tá? Que é novidade em norueguês. Esse é o rótulo do Nihed, nesta versão seco agora, 14% de álcool, ok? Do nosso querido amigo produtor Paulo Henrique. Ele produz lá na Old Pony Midori, ok? Ele faz a cigana dele lá. Fez os cursos na Old Pony School, tanto de degustação quanto de produção de hidroméis. E aí, tá lançando o seu terceiro rótulo. E eu vou aproveitar aqui com a minha taça limpa, tá? Sem nenhum tipo de aroma, nada, tá? Preferencialmente, pra fazer uma degustação, a gente recomenda aí taças estilo ISO, ou similares a essa, que também vale, tá? Desde que tenha esse formato, que faça com que os aromas circulem por dentro, e melhore aí a sua degustação, uma degustação um pouco mais técnica, um pouquinho mais aprimorada, tá? E aproveitando, peço pra vocês também acompanharem o momento do hidromel, que tem uma série de dicas aí sobre hidroméis, pra quem quer produzir, e pra quem quer também degustar e aprender um pouquinho mais, tá bom? E vamos lá servir então esse lindo hidromel aqui, vamos ver o que nós temos que nos espera. Vamos lá. E aí uma quantidade generosa até, vamos tomar ele. A cor tá bonita, como sempre, hein? Parabéns aí, Paulo. Valeu, hein? Pessoal da Odipone também, que trabalha bastante aí. A cor tá bonita, brilhante, tá? Sem nada que possa alterar aí a nossa degustação, nenhum material particulado, nada. As lágrimas estão se formando ainda, lembrando que eu não coloco no ambiente de serviço, na temperatura de serviço. A temperatura de serviço varia de acordo com o tipo de hidromel, o tipo de vinho, tá? Eu não coloco, para degustação técnica a gente utiliza aí a temperatura ambiente, a não ser que esteja muito quente, que a gente coloca alguma coisa um pouquinho mais gelada, mas aí tem as lágrimas. E vamos pro aromático agora. O primeiro passo é o visual, o segundo é o aromático, tá? Bom, não apresenta nenhum tipo de problema, o aroma tá fantástico, tá super legal, tá? Lembra bastante a outra versão suave, no qual eu fiz aí o vídeo anteriormente, que eu recomendei para vocês, tá? Tá show de bola. Parece, me puxa já uma acidez legal aí, tá? Que é sempre essa pegada de hidromel, ele lembra realmente uma acidez. Puxa um certo herbal da mesma forma, né? Mel de eucalipto, lembrando, tá, gente? Mel de eucalipto, ele tem um certo herbal legal aí, uma puxada legal, lembrando que ele não lembra, obviamente, eucalipto em si, nem o de laranjeira, vai ter que ter gosto de laranja, né? Lembra que ele tem que puxar um floral, o de eucalipto também, ele não vai ter os aromas do eucalipto em si, né? Da balinha, desinfetante, algo que tenha industrializado de eucalipto. Ele lembra um herbal, ele lembra uma coisa mais vegetal, é diferente um pouco, tá? Pouco não, bastante, na verdade. Tá bem pronunciado o aroma aí, tá? Então, agora vamos para os aspectos, já vamos para os visuais, tá? Os olfativos, os aromáticos, tá? E agora vamos para o gustativo, que é a parte mais legal aí, né, galera? Vambora! Vambora! Lembrando, como eu sempre falo, que o primeiro paladar é mais para limpar a boca, tá? O segundo, vamos lá? O certo é deixar um pouquinho na boca mesmo, tá, gente? Para você sentir bem o paladar. E eu já percebo aqui uma acidez bem interessante, tá? O alcoólico, você percebe. Lembrando que é o hidromel seco. Para quem não sabe o que é hidromel seco, também já vou deixar aqui o card para vocês acompanharem o momento do hidromel, onde a gente fala do hidromel seco, tá? Que é diferente aí do hidromel, do vinho, né? Para quem não sabe, que o vinho é uma... lembra mais o tanino, né? Puxa, mais o tanino. Já o hidromel seco, não. Ele pronuncia um pouco mais o quê? Ele pronuncia para vocês o álcool, o mel no final, só que diferente do suave, que o mel vai ser mais pronunciado, você vai sentir mais o do soro, ele tem menos do soro. Ele está super leve, tá? Muito agradável no paladar. É leve, vale a pena para você aí tomar num dia quente, mais geladinho. Ele não tem aquele pronunciado tão forte que eu lembrei, e lembrando um pouco do café, talvez seja uma outra florada de eucalipto, mas está muito agradável, tá, gente? Parabéns aí, Paulo, novamente por esse... por essa oportunidade de degustar o seu hidromel. Sebe o prazer degustar hidroméis bons como esse aqui. Vamos ver agora a persistência. É contada em segundos, tá, galera? A persistência denota o que é a qualidade de vinhos hidroméis. Eu ainda estou sentindo o aroma e o gosto na boca, quer dizer que ele tem uma ótima persistência. Hidroméis tem essa característica, realmente. Alguns mais, outros menos. Se o hidromel é curto e ele acaba cedo, a persistência denota que a qualidade não é tão aceitável assim, tá? É lógico que a persistência é maior, significa que ele deu mais tempo na de fermentação, deixou que todos os aromas e toda a maturação fazesse o seu próprio trabalho. O mel pronunciar aí toda a sua grandeza, né? Isso é importantíssimo, tá? Além da maturação, obviamente, tá? Recomendo aí uma harmonização vai bem aí com o suíno assado, tá? Com um pouco de gordura junto. Essa acidez, ela vai ajudar a quebrar aí a gordura do suíno, tá? Um queijo mais maturado aí, talvez com um pouquinho mais de mofo. Um gorgonzola aí vai cair bem também, tá, gente? Porque um gorgonzola, lógico, não tão gelado, deixa um pouquinho mais no ambiente pra ele derreter um pouquinho, dá uma cremosidade. Ele lembra, ele não tem aquele salgado tão pronunciado. Um bom gorgonzola, você sabe que queijo não é salgado, na verdade é umame, né? Então o legal é você deixar esse hidromel juntamente com esse queijo, talvez caia bem. E todas as combinações. E lembrando que você pode usar um pouco no cozimento dele também, tá? Já foi recomendado anteriormente uma forma de harmonização bem clara, é você usar o seu hidromel na receita, no meio da receita, como ingrediente da sua receita, tá? Novamente aí, eu acho que ele tá muito, ele vai abrir bastante aqui ainda. Recomendo pra vocês mais este lindo hidromel aí, que é da Skad Hidromel, é o Nihed seco. Beleza, galera? Realmente tá ficando muito bom. E façam como o Paulo Henrique e a Skad quiserem mandar seu hidromel pra gente passar aqui no canal, fazer a degustação, dar o feedback pra vocês. mandem aí, tá? Produtores, artesanais ou profissionais, tá? Estou sempre aberto aí a discussões. Toda semana, como eu falei, já tem esse momento do hidromel, duas vezes por semana. E uma vez por mês, a degustação de um hidromel ou de um vinho. E lembrando que uma vez por mês também eu coloco um vídeo mais longo, geralmente com conteúdo mais técnico, pra quem curte, tá bom? Agradeço novamente a esses derem aquela curtida no nosso vídeo, aquela inscrição no nosso canal, e muito obrigado por nos acompanhar, e pela força. Valeu, galera!